Moço, Moc é a melhor cidade de Minas. Nós tem até terremoto? Oxi. Uai, escolher qual a melhor cidade de Minas Gerais? Pô, viz de fora, uai. Qual a única cidade de Minas que tem vista pro mar? Qual é, Zé? Qual a melhor cidade de Minas? Uai, nós é a capital. Tem o Mineirão, nós tem o Mercado Central, a prestação, BH é nós. Aqui, Betim, tem um tantão de cor, só. Tem a Fiat, tem a Fiat. Tem também a Fiat. Oh, yeah. O best city in Minas Gerais is Valadares Governator. Uai, Berlândia é muito melhor que Beraba, sô. Ah, do estado todo? Belo Horizonte? Não conheço. É filho de quem? Patinho é bom demais da conta, sô. Só tem um cadinho de poeira. Não é uma coisa boba à toa. Aqui, que que o Berlândia falou? Que esse que é os meó, né? Nó, ô povim burricidos. Esse falou pra vocês que eles eram conhecidos como Berabim?